Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos Três Pequinhos, mas vou contar-vos um segredo. Ninguém conhece a verdadeira história, porque ninguém ouviu o meu lado da história. Eu sou Alexandre, o Lobo, e esta é a verdadeira história dos Três Pequinhos, de uma chávena de açúcar e uma horrível constipação. No tempo do era uma vez, e estava eu a fazer um bolo para a minha querida avózinha, quando percebi que não tinha açúcar. Então decidi ir à casa do meu vizinho porco, que tinha uma casa de palha. Quando lá cheguei, bati à porta e chamei. Olha a casa, está aí alguém, é preciso de açúcar. Sai, vai-te embora, estou a dormir a sexta e não tenho tempo para ti. Estava já eu a ir embora desanimado e sem açúcar, quando senti uma comicha no nariz, e dei um enorme espirro. A casa do porquinho desfez tudo pelo ar e o porquinho saiu a correr. Decidi então ir à casa do meu outro vizinho porco, que tinha uma casa de madeira. Quando lá cheguei, bati à porta e chamei. Olha a casa, está aí alguém, é preciso de açúcar. Sai, vai-te embora, estou a fazer sopa, não tenho tempo para ti. Estava já eu a ir embora desanimado e sem açúcar, quando senti uma comicha no nariz, e dei um enorme espirro. A casa do porquinho desfez tudo pelo ar e o porquinho saiu a correr. Decidi então ir à casa do meu outro vizinho porco, que tinha uma casa de tijolo. Quando lá cheguei, bati à porta e chamei. Ah, da casa, está aí alguém, é preciso de açúcar. Sai, vai-te embora, estou a dar jornal, e não tenho tempo para ti. E estava já eu a ir embora desanimado e sem açúcar, quando senti uma comicha no nariz, e dei um enorme espirro. Ah, sim! A porta da casa do porquinho desfez-se toda pelo ar e o porquinho saiu a correr. Os porquinhos nunca mais ninguém os viu, nem ouviu falar e o resto, como sabem, é a história. Será que há alguém aí? Tem uma chávena de açúcar que me empreste?